Amigos do portal JC, 24 horas, bom dia! Manhã do dia 5 de março, agora sim, hoje é 5, uma quinta-feira, noite chuvosa, dona Sepisa Equatorial passou a noite toda fazendo aí a sua participação especial, promovendo a escuridão, transtornos, bom, há mais de 30 anos eu ouvi uma história interessante, que o sábio, o sujeito todo fim de tarde, ele pegava, saia recolhendo as colchas da beira do mar e botando de volta na água, todos eles faziam isso, 1, 2, 3 quilômetros, 5 no máximo. Aí um dia alguém perguntou, rapaz, por que você faz isso? Eu disse, é para elas não morrerem, coloca de volta na água para não levar a área, porque o lugar delas é no mar. Aí a pessoa disse, olha, você sabe a extensão dessa costa marítima? Enorme! O que você está fazendo aí não significa nada para esse mar. Não é coisa nenhuma. Aí ele disse, realmente, para o mar, eu posso não estar fazendo nada. Aí pegou uma concha, mostrou para a pessoa e disse, mas para essa conchinha eu estou fazendo tudo. Aí botou ela de volta. Eu me lembrei hoje dessa história, porque nós estamos em um período muito importante, que é o de eleição, e ainda existe um grande número de pessoas, e o pior, que aumenta cada vez mais, que preferem lavar as mãos, a abstinência, a ausência da urna, a anulação. E o pensamento dessas pessoas é quase igual o pensamento da pessoa que questionou o sábio. Eu não vou votar, porque não adianta, nenhum, presta. É esse o pensamento, e em parte, até a pessoa tem razão. Mas, se dá as opções ruins, na sua opinião, procure ver a que seja menos nociva, porque a pior das ações é a omissão. A pior das ações é a omissão. Ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de ver o quanto pode ser nociva a política mal trabalhada, principalmente, nas áreas fundamentais, saúde, segurança e educação. Eu sou da época em que era orgulho se estudar na escola particular, ou estadual. Escola pública, inclusive, diziam que as particulares eram três pês. Pagou, pescou, passou. Hoje, é o contrário. O professor da rede pública coloca o filho na rede particular. Na saúde, nem se fala. Na saúde, nem se fala. Na hora que você trabalha, tem uma renda. A primeira coisa, um plano particular. Um plano particular. na segurança, não existe ainda uma polícia particular, um quartel particular, uma delegacia particular. Mas, em compensação, pela falta da viatura, você enche sua casa de câmeras. Você pode perceber que, de pano de fundo, disso aí, tem o quê? Os políticos investindo em faculdades e apostando na qualidade péssima de educação. os políticos investindo em clínicas, hospitais, construindo e apostando no quanto pior, melhor na saúde. Na área da segurança. Eu não sei se tem política ou quem tem por trás dessas grandes empresas aí de vigilância, de equipamentos de segurança. Enfim, eles promovem o caos e vendem a... Eles provocam a dor de dentro e vendem uma dor. Mais ou menos isso. Eles, no lado da rua, eles vendem instrumentos musicais, no outro lado, eles vendem remédio para dor de ouvido. Tipo assim, teu vizinho comprou ali, vai ser zoado a noite toda, é melhor tu comprar esse remédio. Então, eles fazem com a mão, eles fazem com a outra e vice-versa. estão pensando nesse tipo de político que aposta no quanto pior, melhor, para se dar bem. É que você, eletor, que é bombardeado no meio disso tudo, pense bem na hora de ir para a urna. A urna missão é a pior das ações. Faça como o sábio que pode até não fazer o que ele fizer uma só, não vale para o conjunto da obra, mas para aquela conchinha foi tudo. Então, se o seu voto pode não decidir o pleito, mas você fez a sua parte. Viu? Fique com esse pensamento, se puder compartilhe, principalmente a turma do YouTube que é muito importante para o nosso trabalho, a gente fica muito agradecido, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós e que nos livre das péssimas pessoas, principalmente as que exercem funções que você coloca. A senhora está dizendo aqui, bom dia meu amigo, manda os parabéns para o meu, minha amiga senhora, ali santo, o seguinte, bom dia meu amigo, manda aí os parabéns para o meu marido, ele faz aniversário hoje, o nome dele é Denis, conhecido como Britinho, meu amigo Denis, Britinho, um abração, parabéns, que Deus cubra de bênçãos a sua vida, que você seja uma pessoa feliz não somente hoje, pelo seu aniversário, mas todos os dias de sua vida, e não esqueça, o aniversário é seu, mas quem recebe o presente são seus amigos, a sua família, as pessoas que gostam de você, parabéns, parabéns a sua Elina, pelo maridão que tem, sair lembrado do aniversário significa que ele é muito presente na sua vida. Bom pessoal, encerrando por aqui, que Deus abençoe a todos nós, portal JC, só rapidinho quem está concordando, o Edson dos Santos está dizendo que é a mais pura verdade, regra de três, cria-se o problema, divulga o problema, traz a falsa solução e resume, pronto, maravilha, disse tudo, meu amigo Edson Santos, vou só repetir aqui de maneira mais compassada, né, a mais pura verdade, JC, é a regra de três, cria-se o problema, divulga o problema e traz a falsa solução, se resume, se raciocina, exatamente. Que Deus abençoe a todos nós, portal JC, 24 horas, com você. e aí,